Atlético já já, antes vamos com o Serro e San Lorenzo apita Vilmar Roldan, a bola já está rolando O Colotini, 37 anos, está na área, o levantamento é fechadinho, o goleirão vai lá em cima, segura firme É o reserva Vem o Serro, bola arriscada de muito longe, se eu não estou enganado Aí vem a cobrança de falta, o cruzamento e a bola direto para a linha de fundo Amigos, olha só, realmente o contato no pé esquerdo É isso A partir para a cobrança do pênalti, vem aí, Pareiro, olhando para o gol, bateu o pé direito Gol De novo Colotini como uma das alternativas para o jogo aéreo, a bola foi levantada, passa por todo mundo O que tem no centroavante, o Marco Rubi, um dos jogadores mais inteligentes que eu conheço Esse aí joga muita bola, ele tem feito gol de... Vamos ver, Arsabendia partiu de canhota, explodiu na barreira, voltou nele Para o San Lorenzo sair da Argentina, para os 45 minutos mais, os acréscimos, desviu ali na defesa Insistindo o Serro Portenho aos trancos e barrancos na dividida Ganhou o Arsabendia, invadiu o Pelá Chegou completamente... Também o Larrivenho, olha, tem o Larrivenho, olha Pé direito, ele bateu... Gol Gol Um chute a gol, a bola vai espirar, sobrando aqui com o Carrizo Carrizo levantou, olha o mergulho Gol 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 Obrigado.